Música Aconteceu na prefeitura municipal a entrega de implementos agrícolas, um veículo e também mudas de coco para os agricultores da grande região de Ariquemes. O veículo será destinado para os técnicos realizar as visitas nas propriedades rurais e grandes benefícios estão por vir ainda. Nós vamos mostrar para vocês, olha o tanto de gente marcando presença de agricultores, podemos mostrar aqui e a solenidade vai começar, nós vamos acompanhar. Vou bater um papo com a Patrícia, ela que é projetista do IPAGRO, que é o Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Agropecuário. Começou com eles esse trabalho e o deputado Alex Credano, presidente da Assembleia Legislativa, abraçou a causa. Patrícia, obrigado por se colocar à disposição e eu quero receber uma aula de você, então está certo sobre esse projeto, sobre essas atividades. Primeiramente é uma honra, viu? Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, né? Sabemos que o nosso estado é rico no setor do agronegócio, mas nós precisamos cuidar não apenas dos grandes, mas precisamos também cuidar dos pequenos. Esse é um projeto piloto que ele vem para beneficiar as pequenas famílias de produtores, né? Nesse projeto serão contempladas 55 famílias que irão receber mudas de coco anão, que é a espécie mais procurada hoje, a mais rentável e a mais duradoura. Um coqueiro desse produz aí em média 300 cocos por ano durante 30 a 40 anos. Uma muda? Uma muda. 300 coco por ano? Por ano, né? Durante 30 a 40 anos, dependendo do cuidado que o produtor tiver com ele. Então a gente está aqui trazendo para as famílias uma forma de ter uma vida honesta, renda garantida e um futuro promissor. O nome do projeto é A Semente que Gera Renda e Sustentabilidade. O deputado Redano abraçou esse projeto e estamos aqui hoje beneficiando essas famílias em Ariquemes e já temos mais 65 famílias na lista de espera para a segunda fase do projeto. Está brincando ainda. Agora, quer dizer, Ariquemes e Porto Velho vão ser beneficiados. agricultores, né? É, agricultura familiar, né? Mas faremos também em todo o estado de Rondônia. Geralmente, o tamanho dessas terras são pequenas, né? Sim, sim. Tem que agregar muita... Exato. Eles vão plantar em torno de 1 a 2 hectares. Eles recebem até 500 mudas para plantar e, dependendo dos cuidados, eles podem aumentar a própria produção. A gente dá todo o apoio técnico. Nós temos parceria com o Senar, com a Emater, com a Seagre e com o próprio Sebrae também para ensinar os produtores a fazer o que... ensinar eles o que fazer com a fruta, né? Não apenas vender o coco, mas beneficiar, se tornarem empresários também. Porque hoje a fruta é uma das frutas que mais vende no país. A minha próxima pergunta, você já arrematou. A mercado, né? Exato. O mercado, para você ter uma ideia, nós estamos recebendo aqui caminhões vindos do Ceará, Maceió, Rio Grande do Norte vender coco aqui no nosso estado. Sendo que nós temos um solo produtivo, um sol para cada um, que é o que o coqueiro precisa, né? E nós estamos aí importando coco de outros estados. Então, por que não tornar Rondônia um centro produtor de coco? Agora, uma questão interessante que você citou e eu vou voltar um pouquinho atrás e insistir, até para que você esclareça melhor. Eu achei muito interessante, não é só entregar a muda, não. Então, vocês têm uma parceria para dar um acompanhamento, uma assistência, manter realmente que o negócio vai dar certo, seguro para o produtor. Isso, nós faremos visitas mensais aos produtores. Toda assistência técnica, qualquer dúvida que eles venham ter. Se der um problema no solo, a gente vai tentar buscar parceiros para corrigir o solo, para que realmente todas as frutas sejam... Você pode ver que eles vão receber essas mudas, elas já estão com 11 meses de vida, né? Ou seja, eles vão esperar apenas mais dois anos para que elas comecem a produzir. Uma muda dessa no mercado custa em torno de 150 reais. Uma muda? Uma muda, né? E cada produtor vai receber em torno de 230 a 460 mudas. Poxa vida, bom, você é anão, ele é médio, a metade do... O coco anão é porque ele é uma... ele tem o produto... a produção dele começa mais rápido e ele não cresce tanto, né? Então, não tem aquele perigo da pessoa, como é que eu vou tirar o coco, está muito alto. Não, ele não cresce muito. Então, às vezes, na nossa própria altura, a gente já consegue arrancar o coco. Então, tá certo. Fala um pouquinho da Ipagro, só para a gente finalizar, como surgiu, as causas que ela tem abraçado e a importância. É, o Ipagro, ele é um braço da Faperon, que é a Federação da Agricultura. O nosso presidente é o Hélio Dias, também presidente da Faperon, que já é muito focado na nossa agricultura, né? E a gente vem com um foco muito maior agora para a agricultura familiar, né? É um instituto que ele vem voltado realmente para o agronegócio de Rondônia, para fortalecer ainda mais a nossa economia. Parabéns, viu? E obrigado. Obrigada, eu. Estou com um produtor aqui, um agricultor aqui. O nome completo, o senhor? Ivo Delay. O senhor tem propriedade em qual área? É, na 70364. Então, pelo jeito, é um empreendimento de família ali. Você falou do filho agora, então o filho está junto contigo ali. É, com certeza. Nós estamos lá com quase 50 anos já. 50 anos? Isso é natural de onde? Capanema, Paraná. Paraná? Eu cheguei bebezinho aqui, 11 anos. Ah, quer dizer, 11 anos? É, 11 anos de idade. Entendo aí. Realmente, os seus pais que vieram para cá? É, meus pais. Eu vim com eles, né? Aí, eles tocaram o negócio? É, o pai começou com um restaurante que ele achou que não era o ramo dele e a gente partiu para a roça, né? E hoje a gente está lá, né? Não mexendo com o leite. Agora, essa proposta de plantio de coco aí, disse que dá um rendimento a mais na propriedade, né? Porque hoje a gente está vendo lá que o leite, só o leite, não está mais sendo viável para nós, né? Porque o produtor de leite realmente não está sendo valorizado. Com certeza, né? A gente teve dois meses de preço bom de leite, o ano passado, né? E aí, agora só vem caindo, né? Então, tipo, os insumos subiu demais, então a gente tem que achar o outro lado, né? É, produzir alguma coisa a mais, né? Agora, esse coco anão, o senhor já ouvia falar dele? Já ouviu falar dele? Não, já... Eu fiquei assustado com as informações que eu recebi dele referente à produção dele. É fantástico. Então, a gente lá em casa tem uns pés de coco com anão, mas esses anãos, porque a gente nunca corrigiu nem nada, né? Então, a gente não é aquele anão, né? Mas é que eu vejo falar, assim, você vai ter muita despesa. Não é pegar e plantar um pé de coco lá. Eles vão dar toda a assistência. Sim. Tem que ter um plantio correto, certinho, para ele dar a produção. Não, com certeza, né? Se você fazer um plantio correto lá, dentro das normas aí, tudo vai dar certo, né? Agora, tem que ver se é viável também, né? É igual o leite. A gente começou a mexer com o leite. A gente começou a investir no leite. Daqui a pouco, viu, que não compensa mais investir em leite, né? Mas vai arriscar no coco agora? Agora, né? Não, a gente vai continuar leite e coco. Vai o joelho de coco. Agregar na propriedade, na realidade, isso sempre tem o agregamento, né? É, porque hoje, você fala assim, eu vou viver no dia de leite, mas já era. Você faz para viver a vida, né? Aqui, o senhor vai ser contemplado com 230 mudas, né? É, a gente vai fazer esse plantão, vai fazer tudo certinho, com 230 mudas. E se, vamos dizer, daqui a um ano, dois anos, a gente ver que compensar, a gente vai fazer, aumentar, né? Aumentar, é porque, tipo assim, é que eu ouvi falar assim, aqui em Ariquemes está faltando o coco, né? Mas, quando começar a produzir, a Ariquemes vai ser pequena, então não vai, se você tem uma produçãozinha pequena, você não vai ter como você levar, vamos dizer, Porto Velho, sair fora do estado, talvez. Então, assim, vamos dizer, você tem que ter uma produção maior para você conseguir alguma coisa, né? Então, é isso aí. Aqui, está do seu lado, vai abraçar também o coco aí, ou? Vamos abraçar o coco aí. O seu nome é? Antony. Você tem propriedade onde? Na 70, é do lado do Ivo aqui. Ah, vizinho dele? Vizinho. Vai pegar, vai, é 270 muda também, né? 230, vou pegar. Ah, 230? Aham, 230. Rapaz, é bom arriscar, né? É bom arriscar, lá a gente só mexe com vaca branca, né? E agora vamos dar uma investida no coco agora. E a informação que eu recebi, o pessoal vem de fora buscar aqui. Tomara que dê certo para a gente, né? Vamos tentar plantar aí no jeito correto, para tentar vender bem esses cocos aí, né? Porque está em falta aqui na cidade. É uma oportunidade boa, né? Está de parabéns, realmente, as alternativas, né? Para agregar. Sim, hoje a pessoa não trabalha se ela não quiser, porque a facilidade é grande, entendeu? Então, a gente está... Vamos investir, vamos ver o que vai dar. Deus que vai dar certo, sim. Bom, vários produtores marcando presença. Está aqui o Antônio Marcos, secretário de Agricultura do município de Ariquemes. Nós temos veículos, outros benefícios sendo entregues e as mudas de coco através da Ipagro, né? Muito importante isso. Vamos salientar essas informações, massificar elas para vocês. Um grande dia, né, Antônio Marcos? Realmente a agricultura sendo contemplada na gestão Carla Redano, com apoio do deputado Alex Redano. Isso é muito importante para o município e para esse setor que você acompanha de perto. Isso é um trabalho que a Secretaria de Agricultura vem fazendo, através da Prefeitura Municipal de Ariquemes, trabalhando em prol do produtor rural. Então, nós temos uma emenda de 700 mil reais, comprando equipamento. Uma parte do equipamento chegou. Nós temos ainda um veículo, estrada, câmera fria, freezer, ensiladeira, para chegar ainda. Então, no momento, vamos entregar hoje duas carretas agrícolas, um veículo cuide e duas mil mudas de coco através do Instituto Ipagre, vindo aí através de emenda parlamentar do deputado Alex Redano, entregando hoje para o produtor rural. Então, o setor produtivo de Ariquemes está caminhando muito bem. Estamos aí, esse equipamento chegando é para trabalhar dentro da propriedade do produtor. Vai ampliar o nosso trabalho de silagem. Então, está chegando daqui a pouco, daqui a mais alguns dias, as ensiladeiras. Então, esse é o trabalho que vem, estamos equipando a Secretaria Municipal de Agricultura para atender o nosso produtor rural. Bom, nós temos as mudas de coco a não. A informação que eu recebi, a produção de um pé, de uma muda dessa, é extraordinária por ano, desde que seja feito o plantio correto, todo o acompanhamento, é rentável mesmo. Isso, esse é um dos trabalhos que a Secretaria de Agricultura vem fazendo para desenvolver o setor produtivo. Então, aqui vai ser plantado mais 11 a 12 hectares de terra de plantio de coco. Então, o município de Ariquemes vai estar em pouco tempo, em poucos anos, no máximo três anos, vendendo coco a outros municípios. Então, hoje o município de Ariquemes consome muita muda, mas muito em breve nós vamos estar mandando coco para a produção de água para outros municípios e até embalando, envasando essa água. Então, é uma alta produtividade, vai ser acompanhado com nossos técnicos da Secretaria. Então, é duas mil mudas de coco e isso vai fortalecer o nosso setor produtivo e produzir produção de excelente qualidade. Essas propriedades pequenas é importante esse agregamento, né, Antônio Marcos? A gente vê uma vaquinha de leite, uma renda com coco e vai agregando na propriedade. O produtor rural, ele tem que ter a diversidade de produção. Hoje nós já temos aí, focando nesses últimos dias, entregando mais de 20 mil mudas de café. Estamos ampliando o nosso plantio de cacau. Agora, o plantio de coco. Estamos ali com o melhoramento genético e a produção de silagem. Então, o produtor, ele vai ter essa rentabilidade durante todo o ano. Porque se incentivar o produtor a ficar só na monocultura, qualquer crise que dá nenhuma dessas produções, o produtor vai ficar sem renda. Então, se ele estiver lá, vai produzindo coco, produzindo cacau, produzindo café, produzindo leite, ele vai ter lucratividade durante os 12 meses do ano. E quem ganha com isso é o município de Ariquemes, com a circulação de renda no município. Estamos ali desenvolvendo o setor produtivo, aumentando o emprego na área rural. Então, o município de Ariquemes vem trabalhando para o setor produtivo e melhorando cada dia mais. Então, é só agradecer a nossa equipe da Secretaria de Agricultura, agradecer a nossa prefeita Carla Redano, o nosso deputado estadual Alex Redano, pelo empenho e por desenvolver o nosso setor produtivo. Uma ideia, uma muda desse pé de coco, não, é mais de R$ 130, uma muda, porte pequeno, tá? A informação que eu recebi. Agora, vamos falar um pouquinho das carretinhas, já dei uma pincelada aqui. Esse aí é o tratorzão, puxa, vai embora, a silagem vai caindo dentro. Esse aí é automático, né? Essa carreta, a carga dela está ali para 6 toneladas. 6 toneladas. 6 toneladas. Ela de silo, que ele é uma matéria mais leve, ele vai estar puxando ali em torno de 4 toneladas de matéria verde. Aonde vai estar trabalhando essa silagem, hoje, está ficando muito moderno, né? A ensiladeira corta, cai dentro das carretinhas, espalhando com esse equipamento, um trator, a ensiladeira e a carreta em torno de 1 hectare por dia. Uma equipe consegue cortar, dependendo muito do efeito climático. Então, é muito rápido, está muito prático. Estamos incentivando nossos produtores a estar trabalhando a preparação de silagem. Agora, com esse equipamento, nós vamos ter dois kits. Então, a Secretaria de Agricultura vai estar cortando 2 hectares de silagem por dia. Então, é muita silagem que está fazendo. Esses animais vão ter alimentação durante todo o ano. E a Secretaria de Agricultura é vindo trabalhar junto aos nossos produtores e desenvolver o nosso setor produtivo. E um automóvel também sendo entregue para a Secretaria? Esse automóvel, ele vai ficar para assistência técnica. Lá na hora que estiver fazendo o trabalho de silagem, visitando a guindú. A visita, a equipe lá? A nossa equipe da Secretaria, ele visita o produtor antes, durante o preparo. E depois que fez todo esse trabalho, não só a silagem, mas em todo o setor produtivo, café, cacau, água indústria. Nossos técnicos têm esse veículo com o ar-condicionado, até para ter o conforto também para os trabalhadores na hora que estiver executando. Então, mais uma vez, agradecer o empenho da Prefeita Carla Redano de vir empenhar e desenvolver o nosso setor produtivo. Um abraço, Antônio Marcos. Parabéns pelo trabalho, viu? Só para finalizar, é para associações isso? É entregue direto para associação? Não. Uma carreta dessa vai ficar na Secretaria de Agricultura para trabalhar naqueles assentamentos com o produtor. A outra, ela vai para o chamamento público. Ah, correto. Uma carreta dessa, ela vai para alguma associação, que quem vai definir vai ser o chamamento público, que a gente não sabe qual é a associação que vai receber. Vai ser aberto o edital, todas as associações, aquelas que não têm esse tipo de equipamento, vão concorrer. E vamos ver para qual associação que vai depois do edital. Tudo bem. Um abraço e felicidade, viu? Um abraço mesmo. Está aqui o Ader da Cia. Deixa eu aproveitar, cumprimentando o secretário de Agricultura aí. Eu vou pegar de surpresa o Ader da Cia aqui. Aqui, chegou perto, eu já puxo, né? Deixa eu fugir, não é? Isso. Aqui é representante da grande associação, aquela que desenvolve o setor do comércio, o setor da indústria. É uma pessoa muito empenhada no município. Como a nossa secretaria, ela é do setor produtivo, está aí, convidamos e obrigado pela visita. Está empenhado também em desenvolver o nosso município. Tudo bem. Ader, um dia importante, né? A Secretaria de Agricultura, o Antônio Marques é fantástico. A agricultura sendo contemplada, na realidade, quem é contemplado é o homem do campo, que traz o alimento para nós. E um povo que precisa muito de ajuda. Eu vim da agricultura e, normalmente, o agricultor é o cara que abastece a cidade, alimenta o povo e a maioria dos políticos esquece o agricultor. Então, eu estou muito contente hoje com o nosso deputado Alex Redano, com a sua esposa, que é a prefeita da cidade, com o Antônio, que adora a agricultura. Não é só secretário, ele é um cara apaixonado pela agricultura e está valorizando o nosso homem do campo, valorizando a nossa agricultura. E a Ariquemes merece, nós merecemos. Eu costumo dizer que, quando você vai dar um presente para um filho, você dá a melhor coisa do mundo. A mesma coisa é no político. Eu preciso votar em gente da minha região, porque se ele vai mandar uma verba, ele vai mandar para a região dele. Está aqui a prova disso aí, né? E quando eu vou dar um presente para o filho do vizinho, eu dou qualquer presente. E assim é o deputado de Porto Velho, que vem pegar voto aqui. Quando ele vai mandar uma verba grossa, ele manda para Porto Velho. E para a Ariquemes, ele manda só aquela mixaria. Então, está de parabéns, Ariquemes, com a sua representação política. E o Alex Redano, com a sua equipe e a equipe da Carla Redano, está resgatando a nossa autoestima, que estava lá embaixo, com a nossa velha política. Então, a nova política hoje, em nome dos Redano, está resgatando a gente e fazendo obras que foram prometidas, que a vida inteira nunca aconteceu e hoje estão saindo. Então, está de parabéns à família Redano. Eu sempre falo isso, a verdade tem que ser dita. A Carla não foi muito bem votada na área rural. O pessoal tinha um receio. Menina nova, mas presta atenção. Menina nova, não vai dar certo. De repente, faz um golaço de placa. Já bota o Antônio Marcos. E hoje a gente conversa com o agricultor e a gente vê que eles estão satisfeitos com o trabalho que está sendo desenvolvido. E eu acabo conversando com produtores experientes, as pessoas falam assim, rapaz, essa menina surpreendeu a gente, viu? É impressionante o trabalho que ela vem desenvolvido. A escolha numa peça, num jogo de xadrez é importante, né? Uma mexida correta. Você mexer certo, emplacar certo, anda, né? As pessoas capacitadas se ajuntam de pessoas melhores do que ela e aí a coisa anda. Quando a pessoa é incapaz, é ruim, tem medo da concorrência, só coloca gente pior do que ela para assessorá-la, né? E eu estou vendo aqui a Carla, como também o seu esposo Alex, estão se ajuntando de gente de alto padrão, como o secretário da Agricultura, o secretário do Meio Ambiente, o Baleado e tantos outros aí. A Ariquem virou um canteiro de obra, né? Você vai nas linhas, as estradas estão todas muito bem cuidadas, as pontes sendo feitas, é esse maquinário chegando aí e então a Ariquem está realmente de parabéns e eu estou muito feliz com isso, porque eu sou a Ariquemense de coração. O pai ia passar batido, chegou agora aqui também mais duas despopadeiras, a informação que eu recebi. Isso aqui é para despopar as frutas, Antônio Marcos, é isso? É, isso aqui é despopadeira de fruta, vai trabalhar lá dentro das águas indústrias para despopar cupuaçu, cacau, acerola, onde vai para trabalhar, vem as amêndoas, o cupuaçu in natura, tirado só a casca, vai para essa máquina, poupa para um lado, semente para o outro. Então é uma despopadeira que vem de encontro do trabalho dos produtores das águas indústrias, muito em breve essa aqui também vai estar no chamamento público, aonde vai estar lá disponível para estar trabalhando lá nas águas indústrias, dentro da propriedade dos produtores. Então são duas águas indústrias que vão ser atendidas com esse equipamento, vai chegar ainda a câmara fria e as enciladeiras também que vão para o chamamento público. Então é uma grande compra e é muito material que está chegando na secretaria. Muito em breve nós vamos estar aqui com outro evento para entregar mais materiais. E aí 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 E aí